Seguimos então o nosso estudo do livro Devação do Invisível. São estudos sobre fenômenos e fatos transcendentes observado pela mediunidade, sob orientação dos espíritos guias da médium, Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 9. As virtudes do Consolador. Primeira parte. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houver descultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Venham instruir e consolar os pobres desertados. Venham dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, portanto, a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois, que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec nos deu, nos trouxe. Comunicações do Espírito de Verdade. Capítulo 6. Não digo que isto é possível. Digo que isto é real. William Crookes. Agora o livro. No seu encantador livro, Joana d'Arc, médio, que integra uma série magnífica de exposições sobre o Espiritismo, León Denis, o inconfundível poeta da Terceira Revelação, diz que, numa conferência que fez no Instituto Geral Politécnico, o doutor Duclos, me perdoem a pronúncia, diretor do Instituto Pasterne em Paris, se exprimia nos seguintes termos. Este mundo, entre parênteses, o espiritual, povoado de influências que experimentamos sem as conhecer, penetrado de um quid divinum, que adivinhamos sem lhe perceber as minúcias, é mais interessante do que o outro em que até agora se confinou o nosso pensamento. Tratemos de abri-lo às nossas pesquisas, a nele, por fazerem-se infindáveis descobertas que aproveitarão a humanidade. Ora, ao relermos recentemente tal comentário, recordamos-nos de certo episódio a nós narrado por pessoas de absoluta integridade moral, episódio no qual, posteriormente, nossa faculdade mediúnica se viu espontaneamente envolvida no encantador prolongamento de revelações. Relatemos, porém, os acontecimentos em forma literária, de modo a não fatigar o leitor. No mês de setembro de 1957, um simples caso levou-nos a visitar respeitável família residente em Belo Horizonte, a encantadora capital do estado de Minas Gerais. Os chefes dessa família, o senhor Antônio Augusto dos Santos e a esposa, dona Ormezinda Santos, haviam perdido uma de suas filhas. Menina de 14 anos de idade, vivaz, afetuosa, inteligente aluna do Sacré-Ré daquela cidade, o decesso da gentil adolescente ocorria no dia 14 de março de 1955, depois de quatro longos meses de uma enfermidade dolorosa que zombara de todos os recursos da ciência médica, torturando o coração dos pais que viam definhar a mimosa filhinha sem que um só alívio lhe pudesse ser ministrado. Por isso mesmo, naquela manhã de setembro de 1957, ou seja, dois anos depois, o senhor Antônio Augusto dos Santos e sua esposa ainda se confessavam intimamente abalados pelo drama que desmortificara risos cativantes das flores e cujo vulto a descer as escadas do caprichoso jardim ainda hoje. Traíam ambos, pois, traziam... Aqui tem um erro de grafia. Traziam ambos, pois, pesar e amargura ao se referirem ao doloroso fato e que sobremodo como ouvia os ouvintes. É bem certo que o médium, cujos labores inerentes à vaculdade se estenderam já por um período longo, passa a adquirir percepções variadas e singulares, espécie de uma visão toda especial, percepções que, em determinadas circunstâncias, o levam a apreender não só algo do pensamento e das intenções alheias, como até, mesmo, as vibrações resistentes nos locais visitados, permitindo-lhe captar também detalhes que se relacionem com as passadas existências das personalidades que neles vivem. Assim foi que, penetrando pela primeira vez o solar da família Santos, edificação grandiosa em estilo colonial português, sem conhecer qualquer dos seus membros e nada absolutamente com que este se relacionasse, nossas percepções mediúnicas, em vez de uma residência em estilo colonial português, fizeram-nos entrever e sentir um estranho ambiente artístico, suntuoso e evocativo, mas no estilo da velha Índia, e não Portugal, o qual nos envolvia e penetrava, como se o distinguíssemos através de quadros sugestivos de outra vontade, independente da nossa, nos decalcava no íntimo do ser. Sob tal injução, cercavam-nos, não os aposentos confortáveis, modernos, que se veem no solar, mas velhas arcadas de estilo oriental, portas rendilhadas como joias de filigranas, varandas com famosos balaústres, tetos esculpidos com altos relevos reduzentes, como pintados a ouro, salões dourados com reposteiros flexíveis, enfim, panorama íntimo, íntimo, tipicamente hindu, aristocrata, refinado. Uma como o vertigem engolfou o nosso espírito, nossas energias mediúnicas nos primeiros momentos se abalaram, premidas pela força vibratória do fenômeno, aliando-nos do que em derredor se passava, impossibilitando-nos de compartilhar a conversação durante os primeiros minutos. Refazendo-nos pouco a pouco, não sem estranhar, porém, a singular visão que nos fora dado distinguir, através do sexto sentido, lembramos-nos de que o Sr. Santos era português nato, seus filhos brasileiros, sua esposa igualmente brasileira, descendente de portugueses, não existindo, portanto, quaisquer razões que justificasse o panorama hindu estampado nas vibrações ambientes, a não ser se recorresse à ligação de Portugal com a Índia nos dias do passado, donde a participação do Sr. Santos ou de alguém de sua família em anteriores existências poderia influir na aura espiritual desse pressuposto atuante do passado, daí adivindo, então, as percepções por nós sentidas. Não obstante tais choques de estranhezas psíquicas, calamos-nos, preciosa de cometer uma impertinência ou indiscrição se algo comunicássemos do que percebíamos, abstendo-nos, pois, de quaisquer revelações ou indagações, muito embora soubéssemos ser o chefe do solar visitado a sai simpático à causa espírita. De outro modo, de outras tantas são as impressões, visões, panoramas, descobertas, no mesmo que o médium obtém em cada local para onde as circunstâncias os requisitam, que se os narrasse, todos, torna-seria enfadonho, desacreditado, ridículo, fanático ou obsediado. De passagem, acrescentaremos que, além do ambiente espiritual hindu, assim percebido, sentimos-nos igualmente envolvida por uma singular influenciação artística, pois a residência em apreço, vibratoriamente, é como um cenáculo de arte clássica, dado que um dos filhos varões do casal Santos é jovem tenor de largo futuro, enamorado da boa música, já com duas excursões pelo estrangeiro, Alemanha, Estados Unidos, duas filhas pintoras de grandes dotes artísticos e fácil inspiração. O mais dois filhos varões, engenheiros e arquitetos, donos de saber do valor profissional. Um grande retrato da menina morta no salão de visitas, ornamentado de cravos brancos em jarras mimosas, sobre um aparador estilizado, e ali disposto pelas carinhosas mãos maternas, despertou nossa atenção. Sorridente, graciosa, trajando um clássico uniforme do seu colégio, a morta aparecia ali palpitar, cheia de vida e encantos. Alguém dentre as visitas do dia indagou a dona da casa. Como se chamava a sua filhinha, minha senhora? Os olhos saudosos da mãe, azuis como dois retalhos luminosos do céu, se ergueram para o perfil querido ali estampado, rebrilhando dotes de um discreto pranto, enquanto seus lábios respondiam em voz pausada, eterna. Chamava-se Elizabeth, mas nós a chamávamos de Betinha, era a caçula dentre as meninas. Com isso, vieram as confidências, os relatos amorosos dos pais, saudosos, sobre a curta vida terrena, da mimosa flor, que não chegaram a desabrochar completamente. Mil detalhes, pequenas particularidades, que tecem o encanamento dos pais afetuosos, sempre interessantes para o observador que procura distinguir. nas doenças diárias da vida, motivos preciosos para o estudo da harmonia plena com que as leis do Criador tudo dispõe, até que foi narrada a etapa final da vida terrena de Betinha, que se findara mansamente pela madrugada. E sua mãe continuou o relatório, não se detendo à menção do túmulo, mas prosseguindo noutra fase que era bem um símbolo augusto da ressurreição, que a todas as criaturas humanas aguarda depois que o silêncio se debruça por sobre nossos pobres despojos corporais, retornados ao seio da grande mãe natureza, para as sublimes metamorfoses das espécies. Ouçamos, porém, na palavra de Dona Ormezinda Santos a formosa descrição do fato ocorrido após o decesso de Betinha, o qual motivou estas páginas, fato que, em seno razão de conforto e consolações para os demais corações maternos que se vejam em idênticas circunstâncias, igualmente testemunha a verdade espírita. Em condições alentadoras, edificando o coração do crente e encaminhando as atenções para a sublimidade da vida alentúmulo. Diz Dona Betinha. Diz a mãe. Minha filha contava 14 anos incompletos, ia dizendo a Dona Ormezinda, a voz pausada e delicada, quando os desígnios sábios da providência lhe permitiram adoecer e morrer. Desde algum tempo antes de contrair a enfermidade que finalmente a vitimou, manifestara a ela desejos de que os seus futuros 15 anos de idade fosse devidamente comemorados e todo o encantamento do seu coração se voltava para esse sonho ingênuo que a empolgava de alegrias e prematuras emoções. Por isso mesmo, fizeram-me prometer que apresentaria com um rico vestido de baile para usar naquele dia. Comprido e ornamentado, de muitas rendas e flores e cuja cor deveria ser rosa, firmado o compromisso sobre ele, nos entendíamos frequentemente. Betinha era filha caçula dentre as meninas que tivemos, conforme eu já disse, e era grato por todos nós, por isso mesmo, satisfazer-lhe as vontades que fossem razoáveis. Ela, porém, não atingiu a idade dos seus sonhos, visto que faleceu aos 14 anos incompletos. Três dias após o seu passamento, no entanto, encontrando-se toda a família abalada e chorosa como seria natural, um fato singular, belo e comovente, recordando os livros clássicos de filosofia religiosa de todos os tempos e países, bem assim os compêndios de ciências psíquicas firmados por eminentes sábios psiquistas que se dedicaram a devassar o alentúbulo, positivando a continuação da existência da criatura após a morte do corpo carnal. Veio demonstrar que nossa Betinha, por quem chorávamos tanto, prosseguia viva e feliz como sendo o Dantes, porventura, mais bela e venturosa ainda, concedendo-nos a satisfação de permanecer ao nosso lado em espírito sempre que possível e com a permissão de Deus. Minha filha Eunice, enquanto casada, residente fora da capital, permanecia conosco desde que o estado, além da saúde da irmãzinha, se agravava e três dias depois do trespasse da mesma, ainda que permanecia, esperando que a consternação geral se atenuasse a fim de regressar ao seu domicílio. Na noite em que se deu o acontecimento que passarei a relatar, dormia ela no quarto de sua irmã Zilda e nenhuma anormalidade fora pressentida, conservando-se toda a família conformada com os desígnios divinos, não obstante pesarosa e sofredora. Eunice, fatigada de lutas de quatro meses de enfermagem junto da doente, pois frequentemente aqui estava, repousara tranquilamente durante grande parte da noite, serena e confiante, sem quaisquer excitações mentais. Pela madrugada, no entanto, despertou-o, reconhecendo-se perfeitamente na posse de si mesma, observando, porém, estranha claridade no aposento, posto às escuras. Sua irmã ainda dormia pesadamente, como vencida por um torpor que mais desempenhava a profunda letargia de um transe mediúnico do que um sono natural. Subitamente, porém, a elevar-se do solo cerca de um metro, talvez mais, Eunice distinguiu um aglomerado de matérias sutis, como fumaça lucilante, traindo colorações suavemente amareladas, luminosas e muito delicadas. Pouco a pouco, essa matéria ou essência que lembraria os cirros do inverno, tomava forma imperceptivelmente até que, no auge do assombro e do deslumbramento duplo ou corpo espiritual de Betinha, cujas formas carnais faziam sepultada desde três dias, apresentava na plenitude da sua graça e beleza, trajando lindo vestido de baile de cor rosa, cujo modelo lembraria o clássico figurino Imperatriz Eugênia. A materialização era perfeita, acentuando particularidades, rendas, fitas, flores azuis sobre o lindo tom rosa, guarneciou a insólita indumentária de alentúmulo. Admirada e feliz, Eunice tentara despertar a irmã que continuava imersa em profundo sono no leito fronteiro, para que, igualmente, desfrutasse o encantamento da formosa aparição, recordando os pastores de Judá, que uns aos outros despertaram, alta noite, ao se surpreenderem com a manifestação celeste que lhes comunicava o advento de Jesus na noite sublime de Belém. Mas ainda, não está incapaz de despertar, apenas emite longos gemidos, longos suspiros, pois que é ela a médium de efeitos físicos que ignora a própria faculdade, porque não professa a fé espírita e que, fornecendo ectoplasma para a garantia da aparição. A manifestação, no entanto, não foi demorada. Eunice, que se atordoara em presença de fato invulgar, a que jamais assistira, e que, desconhecida, não teve a presença de espírito de rogar à irmãzinha materializada que se detivesse assim, ainda por alguns instantes, enquanto as demais pessoas da família para que, igualmente, contemplasse Betinha, ressurgida no silêncio da morte para todos provar sua própria imortalidade. Ainda assim, sem termos tido tempo de ver também como Eunice a viu, conforta-nos saber que a nossa filha vive feliz na pátria espiritual, para onde todos regressaremos um dia, atingindo a felicidade de uma perpétua união com os seres amados que nos precederam. calara-se, dona Hermesinda, e nossa pena não entrará em comentários acerca do importante fato. Lembraremos apenas uma vez mais o poder da vontade e a força mental do espírito recém-desencarnado da graciosa Betinha, a qual, desejando antes de morrer um vestido de baile de cor rosa para ser usado na data do seu aniversário natalício, três dias depois do trespasse para a vida espiritual, apresenta-se acintrajada em espírito para melhor se identificar e também com o fito de demonstrar a força da personalidade conservada para além túmulo. E o fez imprimindo nas sutis delicadezas do próprio perispírito as formas da indumentária desejada, pois sabemos que o corpo espiritual é impressionável amoldando-se a todo e qualquer impulso do nosso pensamento, o qual, por isso mesmo, nele poderá imprimir qualquer aparência visível, desde que uma vontade enérgica o acione. Aliás, não ignoramos que o espírito poderá criar e modelar o próprio vestuário se o desejar, valendo-se de essências, fluidos e matérias especiais do mundo invisível, os quais, para os efeitos da materialização, são conjugados com os fluidos do médium. Na manhã seguinte, acrescentar a narradora, Eunice, que é hábil desenhista, inspirada pintora, traça o lápis, o retrato da irmãzinha que a visitara em espírito, reproduzindo o magnífico vestido de alentúmulo, sem omitir um único detalhe, pois a aparição, muito nítida e caprichosa, se decalcara poderosamente em sua retina mental, permitindo a reprodução integral do que fora presenciado. E nós arremataremos exatamente como agiu o pintor alemão Albert Duré ao desejar passar para a tela as imagens dos quatro evangelistas após vê-las materializadas no ar da janela de sua água furtada e com os médiums literários que, obtendo do espaço durante transportes mediúnicos ou transes felizes pela ação dos seus guias espirituais, a narrativa encenada de grandes dramas de vidas humanas os transcrevem em romances e belas historietas instrutivas sob assistência dos mesmos guias para edificação dos leitores. Espera a jovem pintora transportar o pequeno desenho para um quadro a óleo sobre o qual imprimirá as cores que lhe foram apresentadas durante a visão, quadro que ficará como testemunho valioso de mais um lindo e comovente fenômeno que o consolador prometido por Jesus é pródigo em conceder à humanidade. É, meus amigos, tudo isso é maravilhoso e temos aqui a realidade da maravilhosa mediunidade de Ivone Pereira, médium que passou em seu tempo bem desapercebida e que hoje temos a felicidade de ter todos esses livros que ela nos trouxe. Esse tipo de manifestação a materialização nos dias de hoje é bem rara embora ainda existam para processo de cura. Muitos médicos espirituais se materializam para tratamentos dos mortais. Por enquanto ficamos por aqui. Um grande abraço eu aguardo a todos. Tchau, 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 tchau.